Na manhã desta terça-feira, o Espaço Gaiamiga, juntamente com a equipe do CAPS, promoveu um encontro a respeito do Dia Nacional da Luta Antimanicomial, com uma série de atividades que promovem a inclusão e o bem-estar do público. O evento contou com a presença de profissionais de saúde mental e simpatizantes da causa, que se reuniram para um café da manhã comunitário e participaram de oficinas, apresentações artísticas e rodas de conversa sobre a importância do tratamento humanizado em liberdade. O Espaço Gaiamiga, um ambiente conhecido por ser um lugar lúdico, cultural e esportivo, foi o local ideal para esse encontro, que reforça o compromisso com a saúde mental e contra os estigmas dos transtornos psiquiátricos. A psicóloga do CAPS de Rolindimora, a doutora Wanderleia Skiesinski, falou a respeito da data comemorativa. A data é um lembrete do movimento que ganhou força no Brasil na década de 70, combinando com a aprovação da Lei 10.216, em 2001, também conhecida como Lei da Reforma Psiquiátrica, que determinou a transição da política de saúde mental no país para serviços mais abertos e comunitários, como os Centros de Atenção Psicossocial. Elionice de Moura, professora e responsável pelo Espaço Gaiam, falou sobre a parceria para a realização do evento. Muito bom, né? A gente tem aqui o grupo de dança que funciona aqui, né? Que foi um projeto da Paulo Gustavo e eles resolveram fazer aqui as atividades de dança e hoje estão num grupo maior, né? Que é para, não comemorar, né? Para dar visibilidade a esse dia de luta e eu acho que é muito interessante. E assim, para nós que não estamos lá como pacientes do CAPS, é muito mais importante ainda, porque um tempo atrás, se a gente um dia amanhecesse meio mal, surtando, para onde a gente ia? Para o Manicônia, né? Hoje não, hoje a gente tem todo o atendimento, toda essa possibilidade de conviver e cuidando das emoções, né? O evento não apenas celebrou as conquistas até agora, mas também reforçou a necessidade de vigilância contra os retrocessos, garantindo que os direitos e a dignidade das pessoas com sofrimento mental sejam sempre protegidas por todo o Brasil.